Podemos falar da importância e do crescimento das indústrias que vêm para Maringá, que empregam muitas pessoas, que valorizam a nossa cidade de Canção. E hoje vamos ver a reportagem especial sobre indústrias que estão junto com Maringá e muitas delas há quase ou mais de 70 anos. A reportagem especial no Balanço Geral. Nas engrenagens que movimentam a indústria paranaense, uma cidade se destaca, Maringá. É uma das responsáveis pelo resultado positivo do setor no Estado, que ocupa o quarto lugar no PIB industrial do país. Aqui são mais de 3 mil indústrias de diversos setores. Somente neste ano, em três meses, Maringá gerou 8.937 empregos. Nesse total, 1.433 foram providos pelo setor industrial. A indústria na cidade não se desenvolveu da noite para o dia. Empresário há 40 anos em Maringá, Edson fundou uma fábrica têxtil, que hoje é reconhecida mundialmente com a exportação de vestuários da linha fitness. Primeiramente, Maringá é uma cidade receptiva. Nós fomos muito bem recebidos aqui por uma necessidade de mercado e por, nessa época, em 1983, já estar se movimentando uma cultura do vestuário. Isso, para nós, foi algo muito decisivo de estarmos aqui. Os desafios não são mais os mesmos. Com as mudanças acontecendo em alta velocidade, se atualizar foi e continua a ser uma obrigação. Atualmente, gerando mais de 700 empregos diretos. O empresário, que também é um dos diretores da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a FIEP, ressalta que ser sustentável já não é mais novidade, é uma necessidade. O Paraná, ele tem sim disponibilidade de algo, de situações que são muito claras e necessárias para a indústria. Nós temos hoje uma oferta de energia que é constante, que é uma oferta boa de energia. Então, existe algo estrutural dentro do Paraná que nós temos essa possibilidade de fazer incrementos dentro da indústria. Então, o Paraná, realmente, hoje, pela estimativa e daquilo que acontece em torno da indústria no Paraná, não só tem crescido, mas tem crescido com sustentabilidade. Sustentabilidade. Há décadas atrás, um termo que sequer era cogitado. O empresário, que decidia arriscar, sabia que estaria remando contra a corrente. Só que hoje, no horizonte, o que era passado representa o futuro. Ricardo que o diga. Ele é diretor executivo desta empresa, a Simflex, que tem como foco soluções para construção civil e infraestrutura. Atua nos segmentos de saneamento, energia elétrica, telecomunicações, treinagem, aterros, sanitários, entre outros. Em Maringá, conta com uma sede de 25 mil metros quadrados, o total de 30 linhas de produção. Aqui, a sustentabilidade é a base. Por ano, são mais de 7 mil toneladas de resinas plásticas, se transformando em tubos, dutos e eletrodutos. Maringá é o berço de todo esse crescimento. Maringá nos recebeu de braços abertos. É uma cidade com uma estrutura excelente, um nível de jovens e universitários de altíssimo nível. Então, a gente encontrou um ambiente favorável para a instalação e crescimento da indústria. Claro que nós trouxemos com a empresa muito conhecimento, demos muito treinamento, porque a grande parte da mão de obra da cidade era para a agroindústria. E nós, ligamos mais a indústria de transformação. Então, nós trouxemos também muito conhecimento e muito treinamento para o pessoal daqui para poder chegar no nível de excelência que a gente atingiu hoje. Hoje, a indústria é considerada referência nacional quando o assunto é sustentabilidade. O crescimento é inevitável. O negócio para prosperar, ele tem que olhar para o meio ambiente, tem que olhar para a sociedade e tem que entender que as matérias-primas que o mundo extrai hoje são finitas e que os materiais que foram extraídos têm que ser reprocessados, têm que ser utilizados. A gente sempre está na política dos três R's, reduzir, reciclar e reutilizar, entendeu? Então, é uma necessidade premente da sociedade. E para falar do passado e do futuro, ninguém melhor que uma multinacional. Inaugurada em fevereiro de 1979, a unidade com mais de 160 mil metros quadrados. Vista do alto é da Coca-Cola Fenza. A produção é extraordinária. Em uma de suas linhas, são embasadas mais de 600 garrafas pets por minuto. De 79 até aqui, os desafios vencidos foram muitos. Naquele momento que foi pensado aqui, estrategicamente, Maringá, como está numa posição no centro do Estado, seria uma grande oportunidade para enviar os nossos produtos. Naquele tempo, nós tínhamos praticamente só produto retornável. Hoje, essa demanda, esse grande desafio é atender à necessidade do nosso consumidor. E o termo sustentabilidade, na multinacional, também se tornou o principal pilar de desenvolvimento. Nossa companhia tem isso no centro dela, a preocupação com o meio ambiente, com os nossos recursos energéticos, hídricos, né? Com toda a economia circular que estamos focados nisso. Com tamanha produção e número um no quesito exportação, a geração de emprego acontece em alta escala, de forma direta e indireta, o que reflete na economia local. Hoje, nós temos 704 pessoas fixas, né? Colaboradores fixos nossos e aproximadamente uns 250 terceirizados. O que todas essas indústrias têm em comum? Maringá, a cidade propulsora, geradora de oportunidades. O setor industrial faz parte da história e do desenvolvimento da cidade de Canção. Não é Maringá que selecionou as grandes indústrias? São elas que escolhem a cidade. Com mais de 450 mil habitantes, com apenas 76 anos, Maringá já é considerada um dos maiores polos industriais do Estado. E é referência em todo o país. E com uma projeção sem fim, o futuro parece morar aqui. Além de ser receptivo, Maringá tem sido algo que predomina nessa qualidade de vida. A cidade, a estrutura dela é excelente para qualquer tipo de desenvolvimento desse tipo. E a gente enxerga Maringá como uma cidade sustentável, uma cidade nova, que olha isso, né? Então, nós estamos muito preocupados sempre com a nossa comunidade, com a contribuição com a nossa comunidade Maringá. Além de geração de tributos que podem contribuir cada vez mais para o crescimento da nossa linda cidade. Tá aí mais uma reportagem da série Maringá 76 anos. Hoje, mostrando um pouquinho da pujança das nossas indústrias. Pegamos algumas, mas claro, queremos falar de todas. Desde aquela pequena indústria até as mais grandes aqui de Maringá, que realmente empregam muita gente. E muitas pessoas estão ganhando o seu pão de cada dia trabalhando na indústria Maringáense. Que legal. Parabéns! Parabéns à nossa cidade de Maringá. Daqui a pouquinho eu vou colocar o YouTube.